Quem é você? Um homem misterioso, capaz de naufragar seu próprio navio para levar seus segredos para o fundo do mar. Largue-se de mão, você estava nos encaminhando direto para os meia pra lá, mesmo que eu quero que ele vá. Você está tentando fazer destruir esse barco? Gary Cooper, Charlton Henson, Richard Harris, o navio condenado. Cinema de primeira classe, neste sábado, logo após Magia do Teatro. Oferecimento, o carro do ano não podia ser outro, Fiat Prêmio. Tomou Doril, a dor sumiu.